Quando nós cantávamos umas coisinhas de brincadeira e tu tinhas a Maria de tocar só violão, nunca te havia a voz. Mas agora, curiosamente, gostava de tu cantar-se com esta nossa atenção. Isto é mesmo uma brincadeira, maluco. Agora, vamos ver. É só para aproveitar a tua grande oportunidade de que seres uma bandita a cantar. Mas o que é que és que é? Vamos puxar por ela ou não? Malaika, na cupenda Malaika Malaika, na cupenda Malaika Amasinha Naya, inguindo do Nadia Malaika, na cupenda Malaika Malaika, na cupenda Malaika Malaika, na cupenda Malaika Malaika, na cupenda Malaika Bravo! É lindo!